É compromisso com o futuro, agora Guarabira vai pra frente Desde que começou a entregar aqui eu recebo Muito gostoso, gostoso mesmo, feito carne de chá O que eu vejo é que é uma servitia grande É uma servitia grande, porque já o dinheiro fica pra outras coisas Fica pra um café, pra um açúcar, pra um salão, pra essas coisas Eu acho muito bom esse açúcar, porque é uma ajuda, né? É uma ajuda muito grande, graças a Deus Se viu muito aqui o conjunto da gente Muita casa aqui tem muita criança Isso serve demais Pra mim, todos aqui Eu agradeço muito esse benefício que veio aqui pra gente Foi muito bom mesmo Pra mim é boa tudo Tá aprovado, a sopa tá aprovada sim Peço que continue assim, que ajuda demais a gente